E aí, pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje é um vlogzinho básico. Galera, hoje eu queria falar com vocês sobre redes sociais, galera. Redes sociais, quais das redes sociais vocês mais curtem? Twitter, Facebook, Instagram, Snap? O Snap é legal, eu tô pensando em aderir ao Snap, cara. O que vocês acham? Bacana, né? A rede social que eu mais curto é o Twitter. Adoro o Twitter porque a gente interage muito rápido com a galera e, nossa, eu fico o dia inteiro nisso, o dia inteiro curtindo o que a galera posta. E olha, é muito legal vocês curtirem mesmo as redes sociais porque é um meio da gente interagir e estar junto, entendeu? E também, com relação ao canal, é uma forma de vocês estarem por dentro de tudo que tá acontecendo também. Os vídeos que são postados, eles são publicados na hora, no Twitter e no Facebook também, tá? E aí vocês ficam sabendo que o vídeo foi postado porque nem sempre o YouTube manda as notificações. Aí fica difícil. Eu gostaria muito de convidar vocês a me seguirem no Twitter, Facebook, Instagram. Todos os links estão aí na descrição do vídeo. E, pra quem não tinha me visto ainda com os cabelinhos novos, tá aí, visualzinho novo, 2016. Me digam aí o que vocês acharam. Deixei de ser escrava da chapinha. Eu vou deixar o cabelo assim, natural. Esse é o meu cabelo mesmo. E é muito legal isso porque você não estraga o seu cabelo com as químicas. Nossa, eu alisava o meu cabelo desde 1990 e lá vai cacetada. Foram muitos anos de química e isso acaba estragando a estrutura do teu cabelo. Os fios ficam frágeis. É muito ruim, cai muito. E agora eu decidi deixar ele natural, tá? Não sei até quando, mas eu espero não ter uma recaída e voltar a alisar o cabelo novamente. Gente, tá lá, tá bacana. Tô curtindo bastante o cabelinho. Tô curtindo porque tá muito calor também. Eu decidi cortar porque aquele cabelo comprido tava me dando e eu já desespero. Não é isso, galera. Acho que um blogzinho rápido, um blogzinho básico. Tá um movimento ali na rua, tô vendo ali a janela. Pra matar a saudade de vocês também, conversar com vocês a respeito de alguma coisa, eu decidi hoje falar sobre redes sociais. E vamos continuar interagindo lá pelas redes sociais. Vamos continuar conversando, vamos continuar fazendo aquela amizade bacana através do Twitter, principalmente, que é onde eu fico mais. E é isso. Não esquece, segue no Twitter, segue no Facebook, no Instagram também. E eu tenho uma conta no Snap também que eu nunca usei, tá? O Snapchat é Drica Gamer, se não me engano. Eu vou tentar reativar essa conta pra estar trazendo alguns videozinhos, algumas coisas assim, rapidinhas, pra vocês irem acompanhando também o meu dia a dia. Não sei ainda como é que funciona aquilo direito, vou dar uma olhada, tá? E é isso. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.